Mensagem de hoje é o 5 de espadas. 5 de espadas ele fala sobre responsabilidade. Como que tá isso na sua vida? É muito importante que a gente assuma a responsabilidade da nossa própria vida, que a gente tenha clareza, né? Se você foi chamado pra algum trabalho, pra alguma missão, pra alguma responsabilidade, primeiro pense se você vai dar conta, se você quer aquilo. E se você quer, assuma. E depois de assumir, dê conta, preste conta, né? E faça acontecer. Então, o 5 de espadas ele te chama pra você assumir a responsabilidade da sua própria vida, dos teus atos, das tuas palavras, daquilo que você diz. Seja na frente, seja nas costas, assuma aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você decidiu pra sua vida. Eu abençoo você, abençoo o seu dia, os teus projetos, em nome de Oxalá, o Pai de todos os Orixás, Senhor da Luz, Senhor do Bem, Senhor do Amor, Senhor da Paciência. Que você tenha a sustentação espiritual, a sustentação física, emocional e mental, pra conseguir realizar os teus projetos, pra conseguir se responsabilizar diariamente por tudo aquilo que você decidiu na sua vida. Que você consiga assumir a responsabilidade pela sua vida, a cada dia, a cada momento, com a calma, com a sua presença viva, divina, no comando. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Oxalá, em nome de todos os Orixás e seres de luz. Amém.